Meu Brasil Varonil, daqui a pouco tem o quadro mais, mais pedido do momento. O Número da Morte! Você vai mandar o número do seu telefone para esse Instagram que está aqui na sua tela. Você tem que estar rigorosamente em dia com as prestações do carnívoro da felicidade. E você é meu cliente, você é minha colega de trabalho, meu colega de trabalho. Vem pra cá participar. Manda seu número, manda seu número. Um ddd, tá? A gente vai botar aqui no rolo entrando, né? Vai pegar aqui e você vai clicar no número da morte. Acertou, leva na hora. R$ 35,00! Aê! Que vale mais. Que é barra de ouro! Aê! Isso já, todas as taxas, impostos, né? Caixa, OTAN, tudo. Funeral, tudo, tudo paga, tudo paga, tudo paga. Acumula? Não, não acumula. Tem que sair, tem que sair. Até dezembro esse prêmio tem que sair. Até porque existe um seguro de vida aí no meio. Então, aqui você manda o número do seu telefone para o direct do Siquira 2. Mande o número do telefone. Com o ddd, não esqueça. Com o ddd... Não, 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 não! Quem paga a ligação sou eu. Faça a questão. Eu tenho um bônus até amanhã. Então, liga. Que só renova agora é dia 10. Então, liga agora para eu gastar o restinho, né? Eu ligo para você. Fica tranquilo. Aqui você não paga nada por isso. Você que é meu cliente, você que é meu colega aí. Aí nas caravanas! Aê! Já, 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 já. O número da morte! Aê! Eu quero dizer mais uma vez que as xícaras já foram todas despachadas, não já? Uh! Aguarde mais uns seis meses vocês aí. É porque aqui é longe de tudo, né? É o prazo dos Corridos. Não depende da gente. Sabe, pessoal? Ei! Cadê? Cadê? Como é que é? O Náufra agora deu um ano. Wilson! Hum! Ó! E olha que é FedEx lá, né? O Wilson, né? O Náufrago. Depois de um ano, ele foi levar a bola. A bola, a bola, a bola. Pessoal, tá aqui. Morreu todo mundo, mas a bola chegou, né? Então, aguarde que a caneca vai chegar aí. Tá na hora do... Ah, é o número da morte. Coloca a nossa arte aí, especial aí. Aí, aí, aí. Ó, mudou. Agora é preto. Anoiteceu. Anoiteceu, agora é. Modo noturno. Agora o mundo tá preto. É. Alô! Alô! Lu. É, é minha avó. Minha avó até assim. Lu. Não, é minha avó fazer assim. Alô, vó. Lu. Lu. É. Vó. Lu. É. É, é. Alô, boa noite. Boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Seu nome, meu amor? Betânia. Tânia. Betânia. 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 Betânia, você fala de onde, Betânia? Recife, Pernambuco. Recife. Betânia, o que é que você faz da vida, Betânia? Eu sou técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Bem, a sua mão é macia ou você bota injeção com fé mesmo? É macia. Macia ou arroba. Toda enfermeira diz isso. É uma picadinha de mosquito. É uma moriçotinha, formiguinha. Não é no braço dela? Não é? 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 É uma algodão senha. É, é. É, é. Betânia, carnaval já começou em Recife, né? Já. Vai no bloco do meu amigo Almirrush. É o maior puxador do galo lá, mas não tem melhor não. O pessoal bota todo tipo de gente agora pra ver se... Mas não muda não. É que a Nima é ele. E é tudo aluno dele. Todo mundo sabe uma coisa. Ô, linda. Aí todo mundo, quero cantar. Ele que ensinou. Foi ele que ensinou. Mas o povo fica imitando eles, né? Aí agora que vai cantar. Betânia, escolha o número da morte. Número 5. 5, Betânia. Lembre-se que você pode ganhar hoje, sozinha, o prêmio máximo de R$ 35,00. É. Você está precisando desse dinheiro? Sim. Está vendo? Ela vai quitar o carro dela agora. Vai. Betânia, você escolheu o número 5, correto? Sim. Você não quer mudar? Não. Betânia, eu aconselho você... Eu não sei se eu posso dar uma dica. Segundo a enciclopédia Barça, a gente não pode mexer na série. Entre o zero e o nove. É a minha dica. É. Betânia, o tempo está passando, Betânia. Você vai ficar com o número 5. Eu quero 5. Você tem certeza disso? Betão. É. Betânia, vamos fazer o seguinte, Betânia. Eu vou te mandar... Eu vou te mandar R$ 5,00. Um Pix agora. Para você desistir e voltar para casa. Você quer? Para desistir? Sim. Não, eu quero 5. Como é, né? Ela quer o número 5. Ela insistiu. Salívio da terça. Bom, quase quer dizer, eu vou ficar com os 5, ué? Betânia, posso apertar? Betânia? Você digita no seu celular também, tá? Tem que ser junto com a ligação aqui, né? Simultânea. É simultânea, ok? Vamos lá, vai. Vai. Qual? Betânia! Betânia! Betânia de Recife! Parabéns! Parabéns, Betânia. Fica na linha. Betânia, cala a boca, cala a boca, parabéns Betânia, olha, todo mundo emocionado, você calma, atenção, você está na casa da Betânia, dê uma aguinha agora com açúcar para ela, uma aguinha, Betânia senta, calma, a produção vai entrar em contato com você, tá, vamos pegar seus dados. Agora Betânia, eu quero fazer o desafio a você, você já tem o prêmio máximo, 35 reais, eu vou dobrar, peraí, quanto é o dobro de 35? É 60, é quanto? É 70, é 70, eu pago o dobro, vou 70 reais, precisa escolher outro número, vai, cala a boca. Cala a boca, você topa Betânia, acho que a chapa dela caiu, Betânia, a bichinha está procurando a chapa, Betânia, você quer desmaiar, Betânia, eu quero dobrar o prêmio, você quer arriscar seus 35, valendo 70 reais agora, você escolhe o número agora? Não! Oi? Sim, ela quer! Ela quer! Ela quer! Ela quer ou não quer? Betânia! Sim? Sim! Ah, Betânia, eu sabia que ele ia topar, Betânia, escolhe o número! Eu quero 5! 5! De novo, aperta o 5! Brincadeira, Betânia, brincadeira! Brincadeira! Betânia! Brincadeira! Brincadeira, você ganhou 35 reais, tá? Vale mais que barra de ouro, a produção vai falar com você, tá? E vai pegar o número de piques, direitinho, a gente já vai mandar pra tua conta hoje, tá? Porque aqui é assim, tá bom? Se você quiser deixar rendendo no meu, né? Aí o programa, rapaz, acabou a cota do Antônio Nilo Pegue direitinho aí os dados, viu? Quebrou a banca! Quebrou a banca! Se eu pego esse operador de ar, no fim do programa Filho de rapariga! Ele errou, ele errou! Tanto que depois ele tem que corrigir e botar uma bomba, viu aí? Filho de rapariga! Esse jogo tá viciado! Numa quinta-feira, 35 contas, uma garrafa de cana E são miseráveis! Mas eu pego ele, deixa ele Agora é hora de abrir aquele sorrisão Confira o recado da Sorridentes, Brasil!